Opa galera, beleza? Bom dia! Hoje vamos dar vida a uma esmerilhadeira da moto Vamos dar vida sempre no mesmo detalhe E vou fazer com aquela parafusadeira, com a fonte Eu recebi os e-mails através do Google Google e-mail Os caras falaram que não conseguiu Mas se você não consegue a sua fonte que não presta você está com problema Beleza? Aqui não tem 7 em 1 Aqui está tudo ao vivo e a cor Vou mostrar ela trabalhando também agora Eu só testei ela Eu acho que foi isso que o cara corre na dúvida A morte Vou dar vida para ela, como sempre E a mostrar a parafusadeira trabalhando Vou trabalhar com ela para vocês verem Uns brinquedinhos meus Para quem pensa que eu não tenho brinquedo Os brinquedinhos, uns, uns Só para mostrar tudo que não tem jeito É igual a da prensa lá O cara fala, é só noite que eu mostro a prensa Pesada, está lá no cantinho dela, escuro O botaponto está aqui A mesma Eu fiz o vídeo Rabicho que eu cortei Azul e preto Azul e preto O rabicho que eu falei para vocês fazerem é isso aqui Bem grandão Fica a critério com vocês Fio flexível Fica o tamanho que vocês querem Então eu vou ligar ela Já está ligada Olha isso aqui como é que é Você pega lá no chão Fica com essa porra toda a sua aveira Com o tamanho que você quiser Certo Aí só fiz isso É carreira na prática Não tem força Não vou fazer um conceito com ela aqui Para vocês verem No mínimo detalhe Foi a esmerilhadeira morta Vamos dar vida para ela Vocês tem que ter a reposição Como eu falei Quando vocês abrem Já estou feio de falar nesses vídeos Marca tudinho direitinho Que é para vocês ficar ligado Na hora de recor Não é só desmontar Tem que montar depois Desmontar é fácil O problema é montar Você marcar tudinho direitinho Você sem problema Então está aí Vamos Essa coisa Mole, mole Tanto que vocês ganham Cascalho extra Por fora Como conserta A mesma ferramenta de vocês Precisa ter Intermediário Depois vocês marcam tudo Na hora de tirar tudo Tem a trava do disco No protetor Vocês marcam tudo Como é que é Que é para Ficar ligado As coisas não tem segredo Vamos começar lá Para o trabalho Para o trabalho para não perder quem falou que não funcionava está aí funcionando é uma Schuss 9.6 não falha funcionou né Vamos lá. Vamos lá. Aqui o pino de trava, coroa e o pinhão. Tá intacto. Esse peixe tem uma molinha aqui, tem que ter cuidado com essa molinha. Até que faz a alavanca pra fechar e abrir. Colou tudo. Lavou legal. Derreteu tudo. Vamos lá. 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 Vamos lá.